Estamos aqui com o professor Evonaldo Corrêa, na Escola Municipal do Departamento de Siqueira. Está tendo uma festividade aqui e o nosso blog foi convidado para fazer a reportagem, blogosefeita.com.br e gostaria que ele desse alguns esclarecimentos para todos vocês, internautas do blogosefeita.com, que é a CESA, para que vocês possam saber o que está acontecendo aqui em relação ao trabalho deles aqui na Escola José Paulinho de Siqueira. Esse ano, ao invés de nós promovermos para o nosso aluno o Dia da Criança, o único dia como sempre nós fazemos, nós planejamos esse ano em poder realizar uma semana. Nós estamos comemorando a Semana da Criança. Nessa semana, nós estamos realizando muitas atividades, atividades essas que levam o nosso aluno a entender que a escola é um ambiente sério, é um ambiente pedagógico, mas é um ambiente também que proporciona diversão, que proporciona outras atividades além das atividades do dia a dia, que nós costumeiramente entendemos como escola. Então, esse ano nós temos aqui sessão cinema, temos jogos lúdicos, nós temos show de caloros, temos várias atividades que estamos promovendo para que o nosso aluno se sinta bem durante essa semana, que ele possa perceber a importância de ser criança. Nós estamos também tentando mostrar isso para o nosso alunado, para que ele possa ter conhecimento também dos seus direitos, dos seus deveres como criança. Então, nós estamos promovendo uma semana diferente este ano, foi a nossa ideia. E estamos, assim, convidando a sociedade em geral, pais, pessoas que não fazem parte, que não têm nenhuma ligação com a escola, mas que façam parte da nossa comunidade, nós estamos convidando também para estar conosco, para participar, para vir aqui à escola, para poder também ver de perto o que nós estamos proporcionando para que o nosso aluno possa estar vivenciando durante toda essa semana. Então, convidamos vocês, cidadão teresiense, e também pessoas de outras cidades que possam estar nos ouvindo, nos escutando nesse momento, para também vir aqui e prestigiar conosco esse trabalho. Um trabalho, assim, que o professor tem dado uma parcela de contribuição muito grande, pessoas que têm vestido de seu gosto, temos parceria com pessoas de comércio, com pessoas que também têm contribuído conosco para que esse evento venha a acontecer. Nós não podemos dizer aqui que somente a escola tem a capacidade de realizar esse grande projeto, mas pessoas também da comunidade têm nos ajudado, têm contribuído financeiramente e também com apoio pessoal para que nós pudéssemos estar realizando esse projeto durante esse ano. E esperamos que esse projeto seja um grande sucesso, faça muito sucesso, porque, afinal de tudo, o produto final é a alegria, é a felicidade, é o crescimento do nosso aluno. Então nós estamos realizando, como produto final, que o nosso aluno venha a se sentir bem na nossa escola, venha a valorizar a nossa escola. O que fez vocês fazerem esse projeto dessa maneira? É exatamente perceber que a nossa comunidade, principalmente a nossa comunidade escolar, é uma comunidade muito carente. São crianças carentes, né? A gente percebe. Crianças que precisam de uma maior atenção por parte da escola. A gente, como escola, a gente percebeu isso. Nós precisamos dar mais atenção ao nosso aluno, valorizá-lo mais como ser humano. Não simplesmente recebê-lo aqui como aluno, mas recebê-lo também como ser humano. Então o que nos levou a fazer esse projeto é exatamente isso, valorizar o nosso aluno como pessoa, como ser humano. E para valorizar como ser humano, a gente tem que dar a ele aquilo que ele, às vezes, espera que o poder público, que outras entidades façam e que não lhe é servido, não lhe é feito. Então a escola está fazendo a sua parte. A verdade é essa. Nós somos como escola aqui, fazendo aquilo que nós podemos fazer. Tá bom, isso é muito importante para todos os alunos e os pais de alunos e para vocês é relevante esse trabalho para que saia da rotina, né? Exatamente. E a gente já é acostumado, principalmente vocês, a ver aqui na Escola José Paloma de Siqueira e abrir também espaço para que a criançada possa ver outras coisas totalmente diferentes, né? Para não ficar anos e anos só naquela mesma coisa, né? Sala de aula e aquela coisa toda. Então está de parabéns à Escola José Paloma de Siqueira, toda a equipe que faz a Escola José Paloma de Siqueira e o nosso blog, blogosefeita.com.br, estará dando toda a cobertura que for necessária. O nosso objetivo, nesse sentido, é o social. E isso faz com que a gente venha buscar o social. Chegamos agora um pouco de João Pessoa, mas tinha um compromisso, tinha não, tinha um compromisso através de um convite que foi me feito e vim diretamente para aqui. E aqui já estou buscando aqui as informações para levar para todos vocês aí, internautas, que acessam o blogosefeita.com. E espero que também vocês venham participar. Venha cada vez mais que vocês participam, que vocês realmente dão autoestima, não só as crianças, vocês pais, pais de alunos, como também a sociedade em peso, como também os professores também e professoras, né? E também a direção da escola. É bom que todos participem, na medida do possível, para que realmente as coisas possam continuar. E que não fique só também nesse trabalho, né? Que realmente a escola continue fazendo esse trabalho, porque é muito importante esse trabalho de socialização para as crianças e também para os adultos que estão necessários em Santa Terezinha, Pernambuco. Fiquem as suas considerações finais. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que diretamente ou indiretamente têm contribuído para que esse projeto aconteça, né? Nós não queremos citar os nomes aqui, porque são muitas pessoas que têm se envolvido, muitas pessoas que têm nos ajudado. Como eu disse anteriormente, a escola por si só não teria capacidade de realizar esse projeto. Então nós queremos agradecer a essas pessoas, elas sabem quem são. E pedir mais uma vez que as pessoas que nos escutam, as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, que possam também se sentir parte desse projeto, que venham aqui, venham presenciar, venham visitar o que está acontecendo aqui na escola, valorizar o trabalho do nosso aluno. Amanhã, nos próximos dias, terão aqui show de talentos, onde crianças vão cantar, vão apresentar grupos de danças, né? Então, enfim, essas crianças não estão aqui só... É ter um momento de diversão, mas quem sabe aí nessas atividades, a gente não descobre talentos, né? A nível regional, a nível, sei lá, nacional. Nós não podemos deixar de acreditar. A verdade é essa, né? Nós estamos aqui acreditando o potencial do aluno da nossa escola, né? E com certeza, com esse trabalho, nós vamos ter algo com resultado, resultado positivo e concreto, né? Para a nossa cidade, né? Nós não estamos fazendo um trabalho simplesmente pensando na escola municipal, mas na comunidade que compõe essa cidade, ou melhor, o município de Santo Terefino. Ok.